Depois de uma abordagem de rotina ao ônibus de transporte coletivo aqui na BR-369, a Polícia Rodoviária Federal acabou prendendo pouco mais de 4 kg de cocaína. Eu converso a respeito do assunto com o policial Carlos Roberto. Bem, o trabalho era de rotina e vocês acabaram fazendo essa prisão, hein, Carlos? É, nós estávamos concluindo um trabalho de apreensão de um veículo de contrabando e mais um outro com rádio amocado dentro do painel e foi parado o ônibus da empresa Caiô para a fiscalização de rotina. E durante a fiscalização foi encontrada uma mala suspeita e durante a viriguação foi encontrada a substância. Pouco mais de 4 kg é isso, Carlos? É, a nossa pesagem constatou 4,48 kg. A pessoa que foi detida é maior de idade? Para onde ela estava indo? É uma pessoa maior de idade, é uma mulher maior de idade e segundo a informação prestada por ela mesma, ela estava indo de Foz do Iguaçu a São Paulo. Ela chegou a relatar para vocês quanto receberia pelo transporte dessa droga? É, ela informou o valor de 3 mil reais. Uma quantidade considerável também a gente pode considerar? É, é uma quantidade de dinheiro, um valor que chama a atenção, né? Acaba sucumbindo ao risco de ser pego no contrabando, no tráfico, devido ao valor. Qual o procedimento agora aplicado pela PRF? Nós estamos fazendo o procedimento de identificação e lavratura dos nossos termos e em seguida vai ser encaminhado para a polícia judiciária, polícia civil, para que sejam tomadas providências cabíveis. Provavelmente ela pode ser enquadrada por tráfico de drogas, Carlos? Ela irá ser enquadrada como tráfico de drogas. Ela irá ser enquadrada como tráfico de drogas.